mega drive o passado é agora bom galerinha conheça agora a minha coleção de playstation 4 bom galerinha hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de playstation 4 sim eu tenho playstation 4 eu não vivo só de mega drive né eu também tenho consoles da nova geração e contar um pouquinho da minha trajetória de quantos jogos eu tenho e porque que eu tenho esses jogos né então bora lá né pra você que é retro game tem alguns consoles da geração né é o playstation 4 eu adquiri o meu em 2017 exatamente em novembro de 2017 e e cara emoções fortes o que que fez que eu comprar um playstation 4 cara eu vendi um monte de cartuchinho é piratinha uns que eu gostava eu fui batendo rolo vendendo fazendo troca para comprar um óculos vr e quando eu comprei o óculos vr a única coisa que eu queria era esse jogo uma rush of bludge esse jogo aqui é simplesmente muito louco é o último dá um jogo do palhaço de terror para óculos vr né na verdade nem é playstation 4 é playstation 4 vr porque o vr ele é uma dd1 e uma dd1 é um outro videogame né que só funciona com o videogame então é foda e aí eu comprei por causa desse jogo e cara foi emocionante o jogo valeu cada centavo a experiência e né uma pena que o jogo é curto mas é eu vibrei muito né passou-se um tempo e aí mano acabou o playstation para mim mano aí a os novos jogos que foram aparecendo depois eu joguei aqui ó é esse aqui é o vr words que vinha junto tá lacrado né mas dava para você baixar então eu baixei e não deslacrei aí vem aqui o playstation vr que esse aqui tem um joguinhos bem simples para você começar a sua experiência tal né e aí eu não sei qual que foi que eu peguei depois aí eu peguei esse aqui ó é o telast of use porque eu não quis comprar a dlc do play 3 aí eu vou comprar física do play 4 e eu comprei até hoje eu não joguei cara né e já lançou telast of use 2 eu não joguei ainda beleza né um outro jogo que mano arrancou suspiros e tipo foi muito atrativo foi o horizon chase que tava 50 reais no lançamento cara você pagar 50 reais num jogo original cara esse é o brasil que eu quero uma e o agora tem vários jogos de play que tá que tá baratinho né gold of war esse jogo aqui já falei uns três vídeos eu falando que eu odiei esse jogo paguei 180 reais no lançamento não salvei até agora tô arrependidíssimo e eu boto toda essa culpa e essa depressão esse sentimento horrível que eu tô sentindo agora no cesar henrique lá de fortaleza lá que foi ele que me induziu a comprar esse jogo mesmo eu falando pra ele durante mais de seis meses que eu odiei o jogo ele não diego compra vamos aderir ao novo ô cesar é um caralhas mesmo mano odiei esse jogo mano mas eu ainda vou salvar e aí saiu a saraiva lançou esse aqui né lançou não é abaixou para 30 reais na livraria saraiva aí mano eu vi isso aí no facebook aí eu peguei a moto fui lá em alfaville lá eu comprei ele né originalzinho salvei em quatro dias mano eu fui na febre do rato esse aqui eu fui na brasil game show e esse aqui tava 10 conto grande é grave atinho gravite rush só pra você ter ideia esse título é o top número um do ps vita aí eu fui jogar ele no play 4 não achei tudo isso aí não é mano acho que é por isso que o vitor pessoal fala mal porque dá para esse jogo aqui não é lá essas coisas não aí um jogo que eu sempre que jogar mas tava muito caro né mas aí eu consegui pagar 50 reais foi o resident evil 7 nessa não é a versão definitiva não é a normal mas mesmo assim o bagulho é muito louco é uma experiência muito boa de vr recomendo né é para quem tem play 4 vr jogar esse jogo aqui que é sensacional aí né o meu penúltimo jogo né que foi the king of fighters 14 esse aqui cara quase dois anos depois do lançamento eu vou lá e compro the king 2014 eu não gosto de comprar esses jogos da nova geração porque é eles colocam um monte de dlc e eu não compro dlc sinto muito eu sou colecionador eu gosto de ter um negócio tudo aqui né então acabou que eu não comprei né é logo no começo e agora que eu comprei comprei mais para tirar um barato eu achei que 70 reais estava num preço mais justo apesar de já tem fazer de ter feito três anos já né quase quase três anos mas o jogo ainda é bom o jogo continua sendo bom há três anos atrás ela era bom e hoje ainda é bom né gostei bastante né e tá aí um jogo aqui ó é esse jogo aqui cara é o último tá é o trials que eu comprei lá no bibi bazar deixar o link na descrição aí a bibi bazar ela vem de jogo de play 4 também e cara esse jogo aqui para xbox eu lembro que saiu esse trials para xbox live você baixava demo aí você podia criar tela aí você desligar o videogame a tela já era aí você tem que recomeçar de novo e era demo e aí mano quantas e quantas vezes a gente jogou a demo aí saiu a versão piratinha para xbox é piratinha saiu a versão física em cd porque era digital aí a gente comprou piratinha e mano a gente vibrou uma aí recentemente a bibi anunciou lá no bibi bazar lá e postou no facebook eu falei caramba mano esse aqui eu não conhecia não eu não sabia que tinha para play 4 mano para quem jogou a versão do xbox uma nota a versão do xbox você for dar uma nota de 1 a 100 eu dou 100 mas você for dar uma nota de 1 a 100 para essa versão do play 4 eu dou 1.000 mano porque os cara melhorou o jogo em mil por cento mano é difícil ver isso mas esse jogo ele envelheceu bem e teve um ganho extraordinário né e aí é falar um pouquinho agora do xbox né que tá aqui ó minha coleção inteirinha de xbox né contra fatos não argumento xbox eu comprei em 2015 tá comprei por causa desse jogo e depois disso ficou por isso né porque não teve mais jogo assim que me chamou atenção mas aí eu descobri dead rising 3 que é um jogão cara é uma pena que o jogo é curto se você for no modo história são 7 horas para você salvar mas se for nas missões alternativas são 50 horas o jogo ele é muito bom você mistura muitas coisas e aí depois eu paguei 50 conto e eu comprei dead rising 4 e cara compensa muito você comprar uns joguinhos e aí acabou playstation 4 o xbox one da minha vida foi esse aqui tem o jogo rizzi do play 4 que eu também salvei muito bom mas esse aí eu já vendi né e assim cara a gente tem que procurar jogar não importa se o jogo é original se o jogo é pirata importante é você se divertir daqui a 10 anos você vai falar o cara falou você salvou esse jogo aqui aí você vai falar sim salvei a mas você salvou o carto você salvou o cd original ou você salvou o cd pirata porque se for o cd pirata aí eu não te respeito não tem muito disso hoje em dia né mas é tá aí minha coleção inteirinha de playstation 4 né não são muitos jogos nada nada comparado a imensidão do mega drive que é aqui é meu foco né e eu comprei só os jogos que eu gosto mesmo que eu vou jogar e os que eu quero jogar e muitos que eu quero jogar nem vou conseguir jogar nem completar 100% nem terminar a história ou vou travar no chefão lá na frente e é isso né e essa foi a história da minha coleção de play de playstation 4 né e mostrar para vocês também ali ó o vr né que eu comprei o vr e o playstation 4 a em épocas de xbox 360 né os piratinha tudinho da época ali ó ó que bonito mano mano ali é piratinha de qualidade fi piratinha de respeito ó 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 Obrigado.